Com relação ao que a gente falou, as conclusões que a gente tem que guardar do que foi citado até agora é que, em primeiro lugar, a teoria da irresponsabilidade civil do Estado, irresponsabilidade nunca foi admitida no Estado brasileiro. Então, desde o início que a gente admitia a responsabilidade, mesmo usando inicialmente daquela responsabilidade que toma como base a mesma ideia usada lá no direito civil, as teorias civilistas. Porque aquela história da absoluta irresponsabilidade existia na época do Estado autoritário, o Estado absolutista, e a gente não chegou a viver no Brasil essa época no contexto de irresponsabilidade completa do Estado. A responsabilidade civil sempre foi adotada no direito brasileiro. Depois, a evolução legislativa mostra que o ordenamento jurídico pátrio, o ordenamento jurídico brasileiro, previu inicialmente a responsabilidade civil do Estado com base na culpa civil, como nós falamos, evoluindo pela responsabilidade pela falta do serviço, em que você presume a responsabilidade do Estado por simples falta ou insuficiência da qualidade do serviço, até chegar à responsabilidade objetiva, que é o estágio em que nós estamos atualmente. Essa responsabilidade objetiva foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição de 46, como nós mostramos no próprio dispositivo constitucional. A Constituição de 88 ampliou a responsabilidade objetiva do Estado, passando a responsabilizar objetivamente também, esse é um ponto importantíssimo, foi com a Constituição de 88 que a gente passou a responsabilizar, da mesma forma, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Isso é muito importante, porque isso faz com que, apesar de a gente falar em responsabilidade objetiva do Estado, isso abranja até instituições que estão fora da estrutura estatal, como as concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviço público. Lembrar que quem tem que prestar o serviço público é o poder público. Quando ele delega essa prestação para alguém, nós temos o poder público prestando o serviço de maneira indireta. Indireta porque é mediante a contratação do particular. Então, como é o poder público que está prestando de maneira indireta, o particular vai responder como se poder público fosse. Então, pela natureza da atividade, vai haver a responsabilização objetiva do Estado. E isso também é bom lembrar que o próprio texto constitucional falou da responsabilização por danos morais, o que é uma novidade do texto de 88. A responsabilidade objetiva do Estado, lotada pela Constituição de 88, segundo o entendimento doutrinário dominante, segue a teoria do risco administrativo. E a teoria do risco integral jamais foi acolhida em quaisquer das Constituições brasileiras. Em nenhuma Constituição foi adotada. Entretanto, o posicionamento do José dos Santos Carvalho Filho é relevante com relação àquele caso referente a atentados terroristas contra aeronaves brasileiras, atentados terroristas em quaisquer atos de guerra, em que a responsabilidade seria integral por conta da lei e não da Constituição Federal, e aquele caso de dano nuclear em que existe uma discussão doutrinária, mas que se as bancas vierem a cobrar, acredito que vão usar aquele modelo de dizer que parte da doutrina entende que naquele caso específico a responsabilização é integral, não havendo a possibilidade de o poder público se livrar dessa responsabilidade, alegando culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou uma culpa de não poder ser atribuída em virtude de caso fortuito ou força maior. Então, teoricamente, para quem adota essa doutrina, mesmo que uma pessoa consiga furar uma barreira lá e entrar num local, e ela mesma causar um dano para si, um dano nuclear, o Estado vai ser responsabilizado. Ninguém vai nem discutir se houve falha na segurança, se houve isso ou aquilo outro, simplesmente por haver dano, você teria um caso em que o Estado teria que ser responsabilizado de maneira até objetiva. Por fim, o Código Civil de 2002 prevê também a responsabilidade objetiva do Estado, não poderia deixar de ser, já é ditado pós-88, diferenciando-se da Constituição Federal de 88, por não ter feito referência à responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público. Isso tem relevância apenas para que a gente, numa questão de prova em que se diga que o Código Civil previu a responsabilidade objetiva das pessoas de direito privado que prestem serviços públicos, a gente marca falso, porque de vez em quando as bancas fazem esse tipo de armadilha, de dizer algo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Que há responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, mas apontar incorretamente a fonte. Dizer que, com base no Código Civil, podemos afirmar que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público é objetiva. Isso vai marcar falso, porque apesar de ela ser objetiva, isso decorre da Constituição Federal. É óbvio que não é o fato de o Código Civil não ter previsto essa responsabilidade das pessoas de direito privado, prestadores de serviço público, da mesma forma que foi previsto na Constituição, é óbvio que isso não impede essa responsabilização. Afinal de contas, a Constituição, obviamente, se sobrepõe ao Código Civil. Mas, como as bancas gostam dessa sacanagenzinha, de exigir que você não apenas saiba a informação correta, mas onde ela está, temos que lembrar que isso decorre da Constituição Federal de 88, e não de regra do Código Civil. A regra não foi reproduzida no Código Civil brasileiro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma